Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou falar aqui de um tema que eu acho que pra mim é muito importante porque eu gosto muito de convidar pessoas pra jogar, de levar meus jogos muitas vezes quando eu vou em eventos de jogos, muitas vezes eu levo os meus próprios jogos apesar de ter jogos lá, que são jogos que eu curto e gosto de apresentar pras pessoas então hoje o vídeo é sobre isso, meus jogos, minhas regras ou seja, você tá sendo um bom anfitrião para as pessoas que você convidou pra jogar se você quer saber alguma das dicas e das coisas que eu levo em consideração pra ser um bom anfitrião de jogos, continue assistindo logo depois da vinheta Bom, a primeira regra pra mim, assim, muito, muito básica é se o jogo é seu, você explica as regras ou seja, você tem que chegar na jogatina sabendo as regras do jogo pra explicar não significa que você não pode dar uma olhada no manual, pra dar uma olhada no setup e tal mas é horrível, assim, aquela pessoa te convida pra jogar e aí ele fala assim ah, então, mas eu nem li as regras direito deixa eu ir dando uma lida aqui enquanto vocês vão ajudando a arrumar não é legal eu lembro que uma vez eu cometi essa falha mas porque era um jogo que eu achava que sabia as regras mas eu tinha jogado já há um certo tempo e aí chegou lá e eu precisei olhar bastante no manual pra relembrar aí a galera fica esperando, né, e tudo mais agora tem coisa que às vezes lembra no meio da partida surge aquelas dúvidas que você não sabe responder então, assim, acaba não sendo uma boa experiência então, a primeira coisa, assim, super básica é se você tá chamando alguém pra jogar um jogo você tem que saber explicar as regras você tem que estar dominando, então se prepare, né se você for jogar, já leia as regras com antecedência ou então, se você não teve tempo fala pro pessoal olha, aquele jogo lá, não consegui tá, vamos jogar um ou outro e tudo mais tá, mas se prepare bom, a segunda coisa que também é muito desagradável quando acontece já aconteceu comigo no lado do jogador que foi o seguinte a pessoa falou assim ah, vamos jogar o jogo tal poxa, era um jogo que eu queria muito conhecer aí chegou lá o cara e falou ah, então, mas aí eu jogo desse jeito e tal ou seja, ele colocou um monte de house rules ali que não era nem regra opcional do jogo mas era a regra que ele gostava de jogar daquele jeito e eu falei, porra, eu topei aqui jogar o jogo X não o jogo X versão fulano, entendeu? então, assim, quando você convidar a galera pra jogar um jogo, né principalmente se for um jogo famoso e tal as pessoas querem jogar aquele jogo de repente, depois da primeira partida você pode até propor ali, então, lá em casa eu costumo jogar com essa house rules o que vocês acham da gente usar aí na próxima partida? aí é completamente diferente mas se é uma coisa ali que ah, não eu acho que assim é melhor então vamos jogar pelo menos na primeira partida tem que jogar com as regras originais do jogo a pessoa tá ali pra jogar aquele jogo não aquele jogo da sua versão é diferente, por exemplo, se o jogo no manual dele e tal já traz regras opcionais tá? é... onde você de repente ali tem uma regra ali pra primeira partida que vai facilitar algumas coisas vai simplificar outras coisas de repente aí sim é uma boa você adotar na primeira partida do pessoal né? mas mas as suas house rules deixa pra discutir com eles depois que eles já conhecerem o jogo tá? é... bom outra coisa é você verificar se aquele jogo que você tá propondo né? se ele é adequado qual que é o estilo pras pessoas que tão ali né? ah, você acabou de comprar um jogo ali que é super pesado e tal que dura quatro horas e aí chega alguém ali na sua casa que nunca jogou e tal ah, não, vamos jogar esse jogo aqui e tal é bacana e tal poxa, você falou pros caras ó, é um jogo de complexidade alta né? é o tipo de jogo que você tá estaria afim de jogar né? então seja sincero em relação ao estilo né? pra ver se é um jogo adequado aquelas pessoas né? é... às vezes também é uma pessoa que tá esperando jogar um jogo mais pesado é um jogo às vezes muito leve é um jogo meio parte e a pessoa ah, poxa mas eu vim aí na sessão do jogo querendo uma experiência que é mais estratégica né? então sempre seja sincero né? às vezes nem todo mundo é obrigado a conhecer todos os tipos de jogo né? às vezes você vira e fala assim ah, tem um jogo aqui que você vai gostar né? e às vezes não é então assim seja sempre sincero em relação ao ao estilo de jogo e vê se realmente é aquilo ali que aquelas pessoas que as pessoas estão a fim de jogar tá? é... outra coisa também entrando aí nesse quesito sinceridade é seja bem realista em relação ao tempo de partida tá? então se você olha você pega um jogo ali que tem uma duração de duas horas né? obviamente deve ter uma certa complexidade e ter um tempo ali de explicação né? por... pelas pessoas estarem aprendendo sempre tem uma pensa mais pergunta mais então isso toma tempo então se a pessoa falar assim olha eu tenho que ir embora daqui a duas horas ó tá aqui na caixa que é de uma hora e meia duas horas dá pra gente jogar né? não vai dar a pessoa vai ou se atrasar ou vai sair antes de terminar a partida né? ou vai jogar de qualquer jeito correndo pra acabar rápido não vai ser uma experiência legal então sempre seja bem realista né? sempre bote ali a gente sabe que eu já gravei um vídeo falando aqui das mentiras que a caixa do jogo conta pra gente uma delas muitas vezes é o tempo então sempre dá uma gordurinha mais ali no tempo né? ah poxa é um jogo aqui de duas horas a gente tem duas horas e meia acho que então dá pra gente colocar né? ah vamos ter que fazer uma pausa no lanche no meio já vai ficar apertado vamos pegar um outro jogo aí tá? ou pega um jogo que todo mundo já sabe jogar que não vai precisar explicação de regras e tudo mais então seja bem realista em relação ao tempo né? porque jogar na correria ou ter que sair no final da partida sem terminar é horrível tá? é... outras coisas em relação assim eu quando tô explicando o jogo quando eu convido alguém pra jogar eu me preocupo muitíssimo com a experiência dessa pessoa tá? eles tão curtindo a partida tá? então pra mim por exemplo é lembrar as regras né? ó gente lembra que no final do turno tem isso daqui ah eu já falei já deixa os caras lembrarem que eu vou levar vantagem não eu quero que todo mundo jogue e se divirta da melhor forma possível né? dentro disso eu também procuro principalmente nas primeiras rodadas é... por exemplo se tem uma uma jogada que seria é... por exemplo ah a pessoa ah eu queria construir isso aqui e aí por exemplo a pessoa poderia fazer uma coisa pra pegar um recurso que daria mas ela agora não tem ah eu queria fazer isso aqui mas não tem vou deixar pra próxima rodada então dá a dica olha você pode pegar esse recurso aqui ó pra fazer né? ou então às vezes quando a pessoa vai dar uma mancada muito explícita né? ou às vezes tem uma jogada muito boa que a pessoa tá deixando pra lá né? vale sempre obviamente não jogar pela pessoa mas falar assim olha só pra te lembrar aqui ó você pode pegar isso daqui ó no seu caso vai ser bom porque você tá precisando disso né? então eu acho que vale dar essas lembradas aí né? nas pessoas e assim pra pelo menos nas primeiras rodadas até você ver que a pessoa pegou o jeito ali do jogo né? porque às vezes principalmente se for um jogo complexo né? vale a pena obviamente muitas vezes você não vai saber as cartas que a pessoa tá na mão e tudo mais mas aquilo que for óbvio ali né? que a pessoa tá deixando uma jogada muito boa pra trás né? ou que ela não tá deixando alguma levando alguma coisinha em consideração eu acho que assim bom poxa qual que é o mérito que você tem né? de ah não eu quero ganhar de ganhar uma partida do pessoal que tá aprendendo e não tá sabendo ainda o básico ali do jogo né? não se preocupe em dar pra essas pessoas uma experiência bacana que aí sim na próxima partida você vai jogar pra valer por quê? porque elas se divertiram jogando e elas vão querer jogar de novo com você tá? esse é o segredo aí sim você vai e joga com sangue nos olhos e tudo mais mas na primeira partida a principal preocupação é ajudar as pessoas ali então aprendendo eu muitas vezes né? quando eu tô ensinando um jogo é um jogo que eu levei que eu curto muito eu fico ali querendo que as pessoas curtam também e muitas vezes até esqueço um pouco da minha estratégia pra dar porque eu fico atento ali se tá todo mundo entendendo o que tá rolando e tal porque que as coisas estão rolando e tal aí eu cheguei a falar assim ó fulano tá vindo aqui lembra que essa tropa dele aqui tem força mais porque ele comprou o upgrade e tal então assim eu vou tentando lembrar e fico atento ali na partida de regrinhas que podem passar e tal muitas vezes eu esqueço a minha estratégia pode até ser que seja desculpa que eu perdi minha pessoa acabou jogando melhor mesmo ser na primeira partida mas eu pra mim o importante é que todo mundo se divirta e aí pra fechar esse vídeo eu vou colocar uma outra questão aqui que principalmente pra mim é importante porque é a questão de expansão né tem jogos que as expansões não adicionam por exemplo né você tá jogando terraforma em março vai jogar a primeira partida poxa tranquilo ali botar o prelúdio que é um negócio que acelera o jogo facilita né tem algumas expansões que elas não acrescentam em complexidade né elas simplesmente são novos elementos né ah um zumbi sai bota um tipo novo de zumbi que aí na hora que entra você explica e tal não é nada assim que ah nossa agora o jogo tá super complexo mas assim tem alguns jogos que sim que é um módulo novo é um novo pedaço do jogo ali que você tem que levar em consideração e aí acrescentar isso na primeira partida das pessoas pode ser um problema eu amo expansão mas mesmo assim tem várias expansões que eu já joguei o jogo várias vezes nunca incluí elas porque tem sempre gente nova jogando né então sempre pensa nisso né antes de acrescentar uma expansão é como eu falei tem algumas que não faz diferença que elas são bem simples ali não vão adicionar uma complexidade no jogo então qualquer coisa pode colocar que vai ser simplesmente às vezes mais variedade e tudo mais mas outras sim acrescentam muito né e aí a pessoa já tá aprendendo um jogo e vai ter que aprender mais expansão né ser um jogo mais complexo pode fazer diferença e até prejudicar né tipo assim não precisaria né daquela expansão ali simplesmente às vezes você quer estrear quer usar e tudo mais então cuidado com isso daí também né observe bem nas primeiras partidas das pessoas quais as expansões que você tá incluindo bom pessoal é isso daí essas eram as dicas que eu tinha pra você se você tá apresentando o seu o jogo que você levou pra galera que você curte muito quer que a galera curta também né então quero saber se vocês aí fazem essas coisas se não fazem se já tiveram uma experiência ruim quando alguém tava explicando se já tiveram uma experiência boa tem aquele colega que você poxa adora jogar com ele porque ele se preocupa com essas coisas ou de repente tem até uma dica nova né que você quer compartilhar aí de repente alguma coisa que eu não falei aqui de repente até uma dica que pra mim vai ser bacana é poder fazer também nas minhas jogatinas então deixa aí nos comentários que com certeza a gente vai dar uma olhada e vai fazer uma discussão bacana aí certo abração a todos e até o próximo vídeo o próximo vídeo Tchau, tchau.